Olá meu amigo, vamos continuar o estudo desse livro aqui exclusivamente aos casados. Já falamos de duas linguagens do amor, palavras de afirmação, tempo de qualidade e hoje nós seguimos com a terceira linguagem do amor, presentes. Você gosta de receber presentes? Pode ser que essa seja a sua linguagem do amor. O presente é um símbolo visual do amor. A maioria das cerimônias de casamento inclui o ato de dar e receber alianças. E as pessoas dizem, estas alianças são um sinal do amor, do elo, da união. Isso não é retórica não, é a expressão verbal de uma importante verdade. Os símbolos possuem valor emocional. Há presentes de todos os tamanhos, cores e formas. Alguns são caros, outros são gratuitos. Para a pessoa cuja linguagem do amor primária são presentes, o custo será de pouca importância. A não ser que seja muito distante do seu orçamento. Se você pode presentear com alguma coisa de maior custo financeiro, isso pode ser um incômodo, mas normalmente não. Pegue papel do cesto de lixo do seu trabalho, dobra o papel ao meio, recorte um coração com a tesoura e escreva I love you e assina seu nome. Os presentes não precisam ser caros. Agora, às vezes, a gente tem dificuldade de comprar presente. Se você é um gastador, então você terá pouca dificuldade em comprar presentes para o seu companheiro ou companheira. Mas se você for um poupador, sentirá resistência emocional à ideia de gastar dinheiro como expressão de amor. Você não compra coisas para si, por que deveria comprar coisas para o seu cônjuge? E aí, o Gary Chapman dá ideias de presentes com um significado maior. Um presente feito à mão, um presente vivo como uma planta, como um animal de estimação, um presente em que essa pessoa vai lembrar de você. Lembre-se, para a pessoa que tem o presente como linguagem do amor principal, o custo desse presente é o que tem menos importância. Aquele objeto que essa pessoa recebe agrada muito. Das três linguagens que nós já vimos, palavras de afirmação, tempo de qualidade e presentes, qual é a linguagem do amor do seu cônjuge, do seu companheiro ou da sua companheira? Comenta aqui e explica por quê. Muito obrigada. Eu sou Felipe Dibi. Até a próxima aula. Quarta linguagem do amor. Atos de serviço. Tem gente que gosta de ser servido. Tchau, tchau.